Em uma cerimônia no Palácio Presidencial em Quito, no Equador, o socialista Lenin Moreno apareceu ao lado do presidente Rafael Correa. Lenin se declarou nesta segunda-feira o presidente de todos os equatorianos, após a vitória no domingo, no segundo turno das eleições presidenciais, o resultado que o candidato opositor de direita, Guilherme Olaço, considerou ilegítimo. Para os equatorianos que não votaram em nós, gostaríamos de agradecer a vocês por sua participação democrática, por terem colaborado com o seu voto, até mesmo com o voto contra, para fortalecer a democracia. Com 99,29% dos votos contabilizados na apuração oficial, Moreno, do movimento Aliança País, tinha 51,16% dos votos, contra 48,84% para Laço, do Criando Oportunidades. O Conselho Nacional Eleitoral tem 10 dias para anunciar os resultados. E aí Obrigado.